O Wade já tinha se livrado de situações piores. Se você já ouviu ele falar de Midway, dá pra notar que ele é um pouquinho exagerado. Toda vez que o Wade conta uma história, ela é diferente. Ele coloca mais os eros ou até outro porta-aviões na conversa. Mas eu li o relatório do que aconteceu naquele dia. Se o Wade exagerou nessa história, foi muito bom. Lembrem, o nosso objetivo é destruir os dois porta-aviões japoneses. Os esquadrões VS e VB vão cuidar disso. O esquadrão de combate 6 vai dar cobertura. A gente vai lá e eles não vão nem ver de onde a gente veio. Ganhando aqui, o Pacífico é nosso. Agora vão lá e peguem aqueles porta-aviões. Como se a missão já não fosse difícil. Agora é a guerra que tá em jogo. Relaxa, Hernandes. Eu nasci pra isso. Não posso dizer o mesmo. Anda, Jackson. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E hoje a gente continua com Call of Duty na missão de Midway. Uma das missões mais icônicas da guerra. Que a gente vai vivenciar aqui no jogo. Nossa, eu tô muito ansioso pra essa missão. E durante essa jornada de Call of Duty Vanguard, a gente tá se deparando com bastante missões... Terminaram de consertar o avião hoje de manhã. A lindesa tá esperando na pista. A lindesa tem nome. Você batizou o avião. O nosso avião. E nem me falou nada. Você nunca perguntou? Vamos lá. Cara, que sensação da hora, né, velho? Muito legal isso aqui. Olha que da hora. Será que a inteligência acertou na posição da frota? Seria ideal. Se der certo, a gente para dos livros de história. Olha, eu não tô a fim de virar história ainda. Então faz um favor pra gente e tenta não fazer acrobacia hoje. Acrobacia? Tá louco? Pendevo. Você já se perguntou por que ainda não foi promovido? Por que, espertinho? Porque isso aqui não é o show do Wade Jackson. Isso aqui é guerra. A gente só quer vencer e ir pra casa. Se preocupar em tirar os zeros da minha cola, eu levo a gente. Ei, segura o elevador. E aí, tem que subir também? Bora lá, então. Tô contigo, Jackson. Também tô. Com você também. Pra cima! Quantas medalhas será que a gente ganha se isso der certo, Jackson? Depois de hoje, uma das medalhas vai ter o meu nome, Miro. Só não esquece que a gente é uma equipe. Vê se fica em formação dessa vez ou o Sagi vai rebaixar você. É, fica em formação, só me atrasa. Tá vendo que eu tenho que aturar? Mas olha só. Que belo dia pra voar, hein? Que da hora, né, velho? Espero que continue assim. É agora. Mano, olha a massa. Ela tá esperando. Aposto o dezão que eu derrubo mais zero do que você, Jackson. Para com isso. Não provoca ele. Caralho, ele é tudo lindo. Ele é médio. A gente vai no mesmo caça, velho. Nossa, que merda. Nossa. Chegando o rádio do S-17. Ouvindo alto e claro. Comunicação funcionando. Tão mandando fazer a checagem pré-voo. Chegou os profundores? Repare-se para dentro de baixo. Legal. Tá. Pra cima e pra baixo. Profundores, ok. Sua mira vertical atual é a padrão. Mudar para invertida? Sim. Vamos mudar para invertida. Confere os ailerons. Asa direita, ok. Boa. Agora o aileron esquerdo. Asa esquerda, ok. Tá bom. Dá partida no motor. Só não vai explodir, hein? Tá ronronando. Ela tá soando bem. Segura, Jackson. Sugar 17, decolagem 2, sai. Ok, hora de colocá-la no ar. Tá pronto, Hernandes? Tô pronto, é sempre colado em você. Tá bom, vamos lá. Força total. Boa. Solta esses três. Por favor, nada de acrobacias. Não tem graça. Ah, beleza. Isso agora pra ser divertido, Penteu. Ó, é divertida a mira vertical a qualquer momento afrontando o triângulo. Ah, legal. Tá, você vai me falar o nome dela ou não? De quem? Do avião. De que esse avião? Você ainda tá pensando nisso? Ué, sobre o que você quer conversar? Tá, fica com os seus segredos. Nossa. Juntou ser o esquadrão. Cadê o esquadrão? Qual é o topo, velho? Sugar 10 para aeronaves Victor. Quem saiu de formação? Tem algo errado aqui. Ai, meu Deus. Puta merda! Zeros de merda surgindo do nada. Estão nos nossos bombardeiros. As casas não chegaram ainda. S-17, pega aqueles idiocas. Já tô nisso. Tudo certo aí, Hernandes? O MT já era. Opa, peraí que eu tô... Tô invertido. Desacostumado. Nossa. É que não deram o fim de cima que eu tô jogando com ele invertido. Vem, vem, vem. Vamos lá, guys. A gente consegue. Não, não é minha cola. Alguém esmolda. Eu acho que vou agitar. Cuidado! Eles estão me massacrando. Tô numa ruinha aqui. Vai, Ana. Vou pegar esse outro aqui. Vai, Ana. Vamos lá. Tudo bem. Já era. S-17, gostei de ver. Prestem atenção. E um dia vocês vão ocupar o assento do Jackson. Nossa, espero que não. Cuidado com o flak, gente. Dá na nossa cor. A rota japonesa está logo abaixo. Atenção. Nem dei, nem dei. Eu vou sair, pessoal. Volte para a formação. Iniciar o mergulho com o barquinho. Caraca, o que é isso? Bomba tem. Foto direto. Fala do chão. Caraca, a gente está dando merguloso, velho. Nossa, que louco, velho. Quase lá. Meu Deus, eu dou um frio na barriga agora, cara. Que louco. O céu está minado de zeros. Vamos ter que encarar eles. Não dá para subir com as antiaéreas. Vou embaixo, pessoal. Estou notando mais zeros. Caralho, tem gente demais. Está ficando cheio demais aqui. Tem um zero atrás de mim. Tem cheio. Boa, Jackson. Você não vai escapar. Tem reforço chegando. Vai deles. Ah, Beto. Estou pegando fogo. Vou sair. Caraca, velho. Eu não estou mandando mais. Sai. Caraca, velho. Todos os bombardeiros de torpedos foram abatidos. Eles vão atestar a gente. Vamos subir logo. O esquadrão aqui não está respondendo. Vamos perdendo muita gente. Alguém me ajuda. A gente perdeu o S9. Peguem eles, pessoal. Boa tentativa, perdeu. Vai regar. Está muito, muito complicado. Esse aqui, velho. Esse aqui, ó. Olha isso. Eu gosto de tacar o gol. Não está na minha bola. Segurei que ele me deixou. Nossa. Tem muitos deles. Tem muitos caídos. Não vai sobrar ninguém para o bombardeio. Temos que ir. Esse é o S9. O S9 é... É difícil, mano. Pelo outro lado do ataque. É que, tipo assim, eu estou acostumado. Legal. Cuidado, cuidado. Merda! Você tomou um sacode, esse D-17. Ela está bem. Zero chegando adiante. Peguem eles. Fiquem aí, formação. Vamos passar por eles. Informação. Zero chegando. Zero chegando. Merda, merda. Merda, merda. Continue ganhando atitude até chegar na fronta. Tá, beleza. Mirem neles. Caraca, velho. Continuem ganhando atitude até chegar na fronta. Minem neles. Caraca, velho. Nossa, tem sonho. Tá vendo mais deles? Quase na altitude de mergulho. A frota está embaixo. Se aliem. Vamos direto do outro porta-aviões. Quem tem bomba? S-18 com bomba. S-3 tem... S-17 tem uma. Mais alguém? Ok. Bora. S-17 e S-18 vai com vocês. Entrem em formação e se preparem para atacar. Vai ser pro espio de cabelo, né? Vai ser bem apertado sim. Todos os aviões. Protejam o S-17. Altitude. O altímetro já era. Então é melhor você segurar firme. Vou ficar de olho no giro aqui. Fui atingido. Vou agitar. Jackson, eu vou você. A gente está estável. Mais alguma centena. Mais um pouco. Agora! Agora, Jackson! Agora. O Wade preferia que chamassem ele de fodão do que Jeroen. Era a contradição dele. Ele é um dos melhores pilotos de guerra. Mas ele precisava de ajuda. O problema era fazer ele admitir. Caramba! Esse foi tenso. E aí, gente? Não precisa correr, tá, pessoal? Eu estou bem. Olha só que reunião mais bonita. Você mentiu? Pelo que eu sabia, ele morreu. Então vai se foder. Mesmo? Seu desgraçado! Não mente pra mim de novo. Ah! Olha, eu juro que eu não esperava isso. Na moral. Tira essa mão de mim! Traição! É a maior traição que eu já vi! Praising! Não vou deixar isso barato! Tira as mãos de mim! Praising! O que aconteceu? Hitler morreu. O quê? Como? Os aniados? Os relatos indicam que foi suicídio. Ah, agora ele tá cortando um prego, né, velho? Tava se achando par... Como você pensava, o americano era o sexto homem. Mas eu acredito que eu quebrei ele. Me entristece ver a nossa pátria arruinada. E pelos russos ainda. Não tem mais nada aqui pra gente. Se o Raj vai continuar... Vou precisar de salvo conduto pra Tempelhof. Eu contava com você, Reiter. Mas você se provou dispensável. Não! 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 Senhor, não! Que maravilha! Eu vou conseguir o que o senhor quer. Eu juro. Seu tempo é curto. É, já tá chamando ele agora de Führer. Tipo assim, eles tinham o Hitler como superior, né? Agora ele já tem que ir como superior. O Richter tá na nossa cola. Nós não temos tempo. Eu... Tentei pegar um avião pra fugir, mas não deu certo. E na hora que eu cheguei aqui... Vocês já estavam presos. Então eu... Peguei uma bomba emprestada dos russos e me entreguei. A gente tem... Tem uma hora até o muro explodir. E a gente conseguir sair daqui. Se a gente sobreviver. Não dá pra confiar. Ele é só um puta de um piloto. Um puta asa da aviação, você quer dizer? Eu tô com a dama. Você entende alguma coisa sobre bombas? Ah, é? Vai se fuder também. Eu vou dizer por que confiar nele. Hora do show. O Wade é capaz de salvar a gente. Certeza. Tomara, né? Tomara. Oh, meu Deus. Batalha hipônica, velho. Chegou a companhia! Essa é a famosa batalha de Boge. Caralho! Me pergou! Pegura aí! Pegura aí! Pegura aí! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uhuhuhuuu! Aí sim! Quando Wade voava, ele era a coisa mais perigosa que tinha no céu. Mas se você voar muito perto do solo, as suas asas um dia vão acabar queimando. Trilha de Numa Numa. Asegure a ilha de Bugainville. Bugainville. Papua Nova aqui, né? Papua Nova aqui, né? Caraca, que louco. Nossa fé, atravessou a barriga dele, parece. Seu filho da puta! Por sua culpa a gente... Tá, tudo bem. Vou te tirar daí, se prepara que vai doer. Beleza. Já tá doendo. Nossa, velho! Acorda! Wade! Hoje não, não vai ser... Acho que o ferro tá cravado na barriga dele ainda. Então vou te deixar aqui. Pensa nos Yankees. O quê? Me torço dos Dodgers. Ata! Ai, você não leva a gente pra isso! Caraca, tira um cochilo aí, meu irmão. O quê? Vamos lá! Escape do local do acidente. Ah! Tá de sacanagem! Fale! 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 O objetivo tá pra lá. Nossa, a floresta aqui é mó louca, hein, velho. A gente caiu na... na floresta de Nova Guiné, né? Com o Wade, aperte para focar. Ah, legal. Eu acho que não tem nem como a gente entrar em combate com alguém aqui não, mano. Ele tá muito ferido. Opa! Ai, caramba! Que susto, velho! Caraca, mano. Eu assisti muito agora, mano. Não sei se tem ideia, cara. Tá de sacanagem, mano. Nossa, que susto, pô. Ó, tem cara de cara. Nossa, eu assustei pra caramba. Escape do local do acidente. Objetivo completado, tá? Vou ficar parado aqui. A gente tá bem escondido aqui, eu acredito. Tá, se o cara foi pra lá, eu acho que a gente pode continuar. Cara, eu fico imaginando essa floresta aqui. Eu fico imaginando um Call of Duty baseado no Vietnã, velho. Sledgehammer. Nossa. Isso é muito louco, né? Ó, tem cara ali. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá, tem um cara ali aí. O que que eu faço? Vamos. Ah, pra eliminar no furto. Tá, eu achei que ele não eliminava, mano, mano. Ele tá muito... Hum, agora sim. Esparar armas alertará os guardas. Legal, mas e essa bomba aqui? Dá pra desarmar ela e a gente pegar? Top, velho. Aí sim, pô. Com uma arma na mão as coisas ficam mais... Mais fáceis, né? Encontre o Mateu. Opa. Opa. Ah, mano. Os caras já tinham me visto, velho. Opa. É porque, tipo assim, ó. A trilha sonora do jogo aqui, ela não dá aquela acelerada pra te dar meio que um aviso assim, sabe? Só pra você ficar mais esperto. Vamos... sei lá. Não tem muito o que fazer aqui, não. Não tem mais o que fazer aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Tá, a gente viu que eles... Ele vai tudo pra lá, né? Então vamos... Vamos pra cá, ó. Vamos ver aqui. Opa, olha. Opa. 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 O cara foi tudo pra lá, né? Vamos avançar. Caraca, tão raro aqui. Agora que você não vê a gente. O cara lá embaixo. Eu acho que eles matam a gente rápido demais, assim, sabe por quê, galera? Eu acho que não tem nem como sobreviver. Isso aqui, na verdade, é necessário que a gente passe sem ser visto. Não tem nem como, eu acho. Pra gente querer bater de frente com os caras. Não tem ninguém por perto, né, João? Tá. É a mesma arma, né? Ou não? É a mesma arma. Qualquer unidade aliada no alcance dessa transmissão. Tenente Wade Jackson solicitando suporte imediato. Meidei, meidei. Merda. Eita. O cara aqui dentro, velho. Nossa, os caras são muito loucos, velho. Olha. Tem só um aqui. Tem dois ali. Tem dois ali. Será que eles vão me ver aqui, velho? O que a gente tem que fazer em encontro de metal? A gente já vai encontrar, mas... Ah, eles foram pra lá. Finalmente, né? Eu sei que tem pouca munição, mas... É o que a gente tá tendo, né, mano? Caraca, o visual aqui tá lindo. Muito bonito. Tá esperto aqui, porque... Se os caras verem, já era. Alguma coisa aqui. Não, a gente já tá chegando perto. Aquilo ali é um cara? Não, tem uma espada aqui, velho. Dá uma de... Nio aqui. Vamos lá, gente. Deve estar chegando perto do Mateu. Tem muito cara aqui. Que cara do céu. O que que tá vindo? Ah, tem uma coisa aqui. Tá, vamos continuar com essa arma aqui mesmo. Ah, tem umas armadilhas aqui, ó. Cadê o Cê, Mateu? Cadê o Cê, Mateu? Cadê o Cê, Mateu? Vai falar aqui mesmo. Vai falar que eu tenho meio de altura. Piroto de caça. Ó O cara todo não tá lá Será que é o Mateu que tá tentando chamar a atenção dos caras tudo? Vamos ficar na estrada não, vamos ficar aqui Caraca, que atmosfera Nebulosa, né mano Eita, mano É o avião do Mateu Ou não, né Não sei Não sei Não sei Cê é louco Caraca, gente A gente vai ter que dar a volta mesmo, hein Véi Nossa É, por aqui não dá Malu Mateu Mateu Eu tô indo, cara Caraca, eu matei o véi Metei na faculdade, cara Não sei se, cara, cara Mais o Rio Não sei Que que, cara Fica Enfim Imei Para aí, para aí A galera asiática Na época da segunda guerra Eu acho que a forma de tortura deles Era a mais cabulosa que tinha Eles eram muito, muito ruins Tem até um filme que destaca bem isso aí Se eu não me engano é um Se eu não me engano é um Midway Que destaca muito bem isso Não sei se é o Midway Não sei, acho que sim Arrancar o coco dele Que moleque, acertaram o cara da escada lá Onde está o Mino? Onde está o Mino? A vez would Ah, ele tá furado, né, mano? Tá, beleza. Pera aí, rapidinho. Quero saber onde é que tá esses caras. Pra caramba aqui, tá cheio de... Ai, caramba, eu tava cheio de asiático na floresta. Ah, mano, tem câmera lenta. Pera aí! Vem, cara! Você está no arido do M�. Não. Está aqui, enfim, por isso. Está aqui pra largar né? Não sei, mas jogou essa granada, mas eu fui primeiros mil e te on. Já vi que parou. Eita! Nossa! Torraram os caras de novo! Quem? Qual é? Olha o vivo! Que o caminho é longe! Melhor do que carregar caminhão, pode ter certeza! Ei! Você disse que era da 93ª! Eu não conheço! Eu aposto que você nunca conheceu um negro também! A gente não costuma levar crédito pelas coisas! Mano, imagina dentro de uma floresta dessa aqui! Que bagulho cabuloso! Você não sabe, rapaz! É armadilha em todo lado e tipo assim, ó! Você acaba vivenciando dentro de uma armadilha complexa, tá ligado? Que tá cheio de asiático aqui, velho! E os caras conhecem bem esse lugar aqui! Nova Guiné! Espera! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Espero não ir pro inferno! Isca viva? Tá se oferecendo? Claro que não! Então fica quieto! E deixa os seus olhos de águia bem abertos! Vai! Fumaça! Quando eu falar, eu quero vocês correndo igual o Jesse Owens! Hã? Mas não! Acelera, porra! Acelera, porra! Agora! Bora! Aqui já tá bom! Tá todo mundo bem? Eu ainda tô inteiro! Ok! A gente tem que chegar nas águas! Vão pra grama e fiquem abaixados! Se juntem embaixo das águas! Se for... Opa! 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 Eita! Bora! Vai ter de armadilha nisso aqui, velho! Nossa! Tá paradinho aqui! Olha! Esqueci! É mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Ai! O cara saiu vivo da primeira guerra e das leis de Jim Crow! Opa! É! 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 Verde! Opa! Opa! É! Opa! Opa! Como está? Você vai de onde está! Opa! Não! o que a gente tá fazendo aqui a nona décima terceira e para ajudar a vigésima terceira dar um jeito tem uma base japonesa aqui perto ela é protegida por um tipo de caverna o resto do meu pessoal tá preso atrás de uma porta e a gente acha que porra isso quer dizer limpar aquela colina invadir aquela base aí como é que a gente vai chegar lá porque bater com força e aí então a gente tocado para esses jogos todo mundo agora eu tô falando se me arrumaram o que é o cara aqui da hora parecendo a voz do turno né mano aqui ok o Oh, louco. Como é que ele me acertou aqui, pô? Não. Ateneu! Fim! 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 Põe fogo em todo mundo Tá, tem grana aqui dentro também, tem um monte de coisa Essa arma aqui é muito boa, velho Pelo menos no multiplayer eu gostei de jogar com ela no beta Cara, que se foda esse lugar O Lenin não merecia Nossas obrigações para o nosso país só cessam com a nossa morte O Lenin nunca ia falar isso Foi o tio Amado Então dá a arma do Lenin para o tio Amado Toda ajuda é bem-vinda Vamos fazer o que dá Só não matem a gente que eu fico satisfeito Meu irmão está lutando na Europa Se a mãe perder nós dois para os nazistas e para os japoneses O Ritter vai ter que encarar a mamãe Howard Tá, vamos lá, vamos lá Olha a altura, velho Nossa, pior que agora é que eu vi a munição da arma Olha como isso, né? Que bom, Barfrey, Hernandes, cês tão comigo Entendido Howard, cê é o nosso dragão Quando a gente der jeito no arame vai chover fogo Eu quero que você tá aqui fogo nesses desgraçados Ok, sargento Jackson, aqui Fala Ajude o soldado Howard a passar pelo arame E depois vai dar cobertura para ele do outro lado É entendido? Olha, no céu eu sou o seu cara Mas isso, eu não sou do tipo que morre com a cara na lama Não devia ter deixado te derrubarem Tem diferenças entre se suicidar e se sacrificar Devia aprender isso Tá, beleza Legal Vamos tentar, né? Fazer o que pode ser feito para o Howard O Howard aí se lança chama aqui, tá, galera? A gente vai ajudar ele a avançar E vai dar cover para ele também Tô com uma escopeta aqui Tá de sacanagem O tamanho desse murro, velho O cara, sério? Que não tem um sniper aqui no chão? Olha os caras mortos aqui Meu Deus Calma aí, tô indo Nossa, que doideira Parece um treinamento militar mesmo Toma aí, ganhando Nada mal Dá um freelo Caralho Imaginava que esse cara ia morrer Pode deixar isso comigo Eu aprendo rápido Se ligar Perfeito pra eu me vingar Caraca, calma Tadinho E suporte Muito a casa mata Caraca, todo mundo ali dentro, velho Eu achei que eles estavam lá em cima Não tem problema não Agora eu não sei o que eu faço, né? Se eu dou uma labaredada ali, tá ligado? Oh louco, oh louco Cara, difícil É isso Merda Perfeito pra eu me vingar Se posiciona, Dexon! Dexon, pega a casa-mata! Agente de pobre! Vai! Queima a casa-mata! Fogo neles, Dexon! Pega a casa-mata! Agente de pobre! Vai! Nada mal, Dexon! Queima a casa-mata! Fogo neles, Dexon! Não, não, não! Ele tem mais munição aí? Vou precisar de munição, moro! E o que a gente faz? Libera a cordilheira! Tá, mas e eu? Tem que subir? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu tô sem munição, né? Ai, moleque! Caraca, o negócio é caluroso, hein, jovens? E o que eu vou te dar? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É o que tá? Gente, cuidado com as aberturas! Inimigo abatido! Pra dentro! Vai! Vai! Sai, mano! Daí, velho! Que sacanagem, mano! Quase morro aqui agora! De brincadeira, olha aí! O cara tá jogando granada em cima de mim! Velfry! Derruba o canhão! Deixa comigo, Jeff! Inimigo abatido! Inimigo abatido! Em seguida! Vitoral pericatório, veja! Vitoral pericatório, velho! Vitoral pericatório, velho! É tudo que se tivesse tentado! Vitoral pericatório, velho! Vitoral pericatório, than he proposed! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, mano. Nossa, que saco, velho. Dá pra entrar aqui? Olha o amiguinho ali, velho. Vamos aí, né? O queimou o regi? Seu arma não lembra a car 98, né? Ó, sai que mentira, cara. Em cima do cara eu atirei. Dá pra bloquear os caras aqui. Continuem atirando. Velfry, derruba o canhão. Deixa comigo, chefe. Seu... Que isso, munição? Vamos pegar essa arma aqui que a gente já tá sem munição de fogo ali. Os caras tá tudo aqui, velho. Olha aqui, o maluco não morreu, cara. É brincadeira, não é não? Olha. O que é que a gente pode passar, hein? Deixa comigo, chefe. Opa, peraí. O que é que a gente pode passar, hein? Vou pegar essa... vou pôr essa minha tranca aqui para estralar vai filhão aponta o cara não se move Mano, os cara não tão morrendo fácil, né, velho? Fala sério. Fuzis prontos. Deixa comigo. De munição. Olha. Tira na cara do maluco, ele não morre. É brincar. Olha. O último canhão é meu? Cadê? Vou lá. Só pegar a munição aqui. Mantenha a distância. Mantenha a distância. Dá uma olhada nisso. Agora, soldado. Lá vem eles. Será que eles dão conta? Olha ali por aqui. Ah, tá. Céu os nossos. Hum... Aí sim. Um bombardeiro Val. O chocolate para criança. Então, esse era o seu plano. O meu pessoal pega a base. Atrás de coisas. Mas se tivesse alguém lá em cima... Seria uma boa. Deixa comigo, sargento. Era bem isso que eu me encontro. Vamos lá para baixo. Tá legal. Tem ideia de como aterrissar isso? Desde quando esse é o problema? É, você tá falando com o brabo da aviação. Falei a viária, né? Num episódio do Call of Duty. Ah, vai ser. O Zé, tá lá. Eita. 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 Calma aí, porra. Meu Deus. Calma aí, porra. Vamos lá, vamos lá! Caraca, esse é da hora, hein? Olha, eu não tô matando não, velho. Legal, nossa, tem uma granada aqui na cara, aqui, ai. Nossa. Mano, tem que deitar o soldado que... Abriu o cano do meu lepatinho. Olha lá, não tá deitando o cara, tá vendo? Tô tirando bem na cara dele, não tá deitando. O que é que é? Tem um cara que nem esquerda aqui. Achei que ia tocar um bocadinho do Battlefield aqui. Fala que mentira, mano. Pega no cara. Eu acho que esse tiro... Esse tiro não tá pegando incerto os inimigos porque a gente tem o lugar certo de avançar. A gente não pode sair e atirar em qualquer lugar. Tem a hora certa de avançar no lugar certo. Ó, tem ali agora. O lado direito. Caraca, os cara tá tudo aqui, velho. Ah... Nossa... Eu acho que tem o lugar certo de avançar, mano. É... Por isso que não incerto o inimigo, o tiro não pega. Tá vendo lá, ó. Ó. É extremamente difícil de pegar. Acho que a gente tem a etapa certa pra avançar. Nossa, eu parmo o quê agora? Nossa, eu parmo o que é isso. Nossa... Eu acho que... Passou... Missou a sua... O que é isso? É bom ver vocês, se sintam em casa. Jaxo, Hernandes, vamos colocar vocês no ar. O resto se mexam. Não sei se era pintar aqui não, mano. Vamos aí. Vamos lá. 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 A 93ª mudou, Wade. Eles mostraram pro Acrobata das nuvens o que a Guerra era de verdade no chão. Lá em baixo, ele aprendeu que pra ganhar era preciso trabalhar em equipe. Se você elevar o papo dele e ver o que ele faz, você vai ver quem Wade Jackson é de verdade. Histórias. Histórias de guerra, né? Não interessa o que ele já fez. O Wade nos deixou em Hamburgo. Não confio nele. Entendi. Mas a gente não tá nesse lugar por causa dele. A gente tá aqui porque os alemães de perda acham que podem derrubar o melhor time que eu já trabalhei. Tá. A gente precisa de um plano pra fugir. Tem nazis por todo lado. Mesmo que dê certo, a gente morre antes de chegar na porta. Talvez não. Eu tenho uma ideia. A gente ia dar um show pro Richter. Era uma aposta. Mas a gente chegou longe demais pra desistir dos arquivos. A Paulina era a próxima. E isso nos deu tempo. Ela ia aguentar o tranco. Não, moleque, foi. Vai tomar uma facada na garganta agora. Que bom ver você, Fraulein. Por favor. Por favor. É bem assim que eu imaginava esse seu escritóriozinho medíocre. Tá. Me diz o que vocês estão tramando. Dama da Morte. Descobriu a identidade dela? Estalemgrado. Hum. A cidade que impediu a expansão nazista no leste. Se a cidade caísse, a Rússia ia cair com ela. Os alemães subestimaram a força de vontade dos russos. Eles subestimaram a cidade e os seus defensores. É, a Rússia foi brutal, não é, velho? Como símbolo de esperança. Mas ela não queria ser uma heroína. Ela só queria vingança. A arrogância do Terceiro Raiz fazia eles acharem que iam conseguir o que Napoleão não conseguiu. Por que assim? Assim agora. Não pode ter tiro. Desenvolvido. Talvez eles não tivessem que enfrentar a fúria da Dama da Morte. Ali. A gente ouviu que o Steiner estava vagando pelo bairro comercial. Faz sentido. Ele nunca fica longe da matança. Esbola-te. Vamos. Não, peraí. Devíamos ver quem eles são para poder avisar as famílias deles. Tiro de franco atirador. Bem preciso. Mas você acha que eles ainda estão... Tá bom. Tem mais cobertura por aqui. Vamos. Tá, legal. Bom, é o seguinte, ó. A gente voltou para Estalingrado. Tá? A gente tem que encontrar um caminho até o Steiner. E aí a gente continua no próximo episódio. Beleza? Para a gente não misturar as missões ali de alguma forma. Fechou? Nossa, mas tá ficando mais da hora. Tá? No começo eu tava achando legal, sim. Mas eu acho que agora que o jogo tá ficando mais, né? Tá começando a dar aquela esquentada cabulosa mesmo. Aquela atmosfera de guerra sinistra que a gente conhece. Então é isso, guys. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Likezão que fortalece muito. Não esquece, hein? Tamo junto. Falou. 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 Falou.